Ora, meus meninos, agora vamos ensaiar uma musiquinha, vocês já sabem qual é. Já tivemos ensaiado há pouco, mas agora, como estamos a fazer um filme, é que a gente vai ficar aqui nos artistas. Um assalto a todos para vocês! Como é que é agora? Como é que é agora? Lá, meu amor, lindas águas, desce que eu sou o rei. Lembro de pedras e de pedrinhas, com pedras e de pedrinhas, ao cantar de bebê. Agora vamos! Há uma cura de bebê, mulher, mulher, garganta, cantar de bebê, cantar de bebê, cantar de bebê, cantar de bebê, cantar de bebê. Agora vamos! Mais uma! Boa! 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 Boa!